Se não se importava, eu queria aqui dizer que a minha esposa não gosta que eu diga isso. Não gosta, não leves a mal. As verdades têm que ser ditas. O seguinte, muita gente me pergunta, então passaste tanta miséria na pandemia, então tu és um cantor, ganhaste tanto dinheiro, durante os teus primeiros 10 anos, fostes um campeão de vendas e tudo mais, então o que é que fizeste esse dinheiro para não teres dinheiro agora na pandemia? Ah, eu calculo o que é que me vai dizer, diga. Então o que eu fizeste? Mas ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro, fiz um grande património. Mas por capricho, quando deixei a outra família, quis não trazer nada comigo, vivi 10 dias em casa de um irmão, da minha ex, vivi lá, eles sabem disso, não trouxe dinheiro, não trouxe nada, nada. Andei 10 dias com a mesma roupa, mas pronto, nunca... Mas foi uma opção sua? Uma opção minha, ninguém me obrigou, atenção. Sim, mas porquê? Mas tinha direito para ao menos a metade. Não, 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 não quis, foi capricho meu, ok. Ora, mas não quis porquê? Olha, por caprichos, pronto, eu disse, eu disse, não, não quero nada. Queria começar do zero? Deixa, para alguém que amanhã estivesse comigo, começaríamos do zero, para que não houvesse depois, apá, estás com o cameo, não, assim foi melhor, para mim foi muito melhor, percebe-me? E comecei com a Júlia do zero. E com a Júlia conseguiu o mesmo tipo de património que tinha com a sua anterior mulher? Não, não consegui, porque já tenho 77 anos. Pois. Eu ali andei uma vida, pronto, ok. A Júlia já o apanha numa outra fase da sua vida? A casa está no nome da Júlia. Porquê da Júlia? Porque a Júlia foi que entrou com o sinal da casa de Ronaldo. Eu entrei com a mão atrás da outra frente. Ela tinha algum dinheiro para um dia comprar uma casinha, quando ia comprar uma casinha, assim comprou-a comigo. Mas agora, evidentemente que sou eu que estou a ajudar a pagar. Pois se eu estivesse numa casa alugada também tinha que pagar, não é? Tinha que pagar e não quero a minha. Portanto, é isso, não leves a mal. É porque muita gente dizia, ah pá, então vou falar, até que tu fosse um campeão de vendas. E foi, eu fui número um em Portugal durante 10 anos, na SPA, que eles sabem disso. E produziu muitos outros artistas? Também, sim senhora. Ora bem, portanto, eu tenho o que apreço de dizer, comecei a usar com esta mulher. Pronto, e portanto, a pandemia foi custoso para nós. E começámos muito bem. Portanto, que ninguém me venha agora condenado por isto, eu estou a dizer a realidade. A realidade. Em 1991, em fevereiro, eu deixei dois apartamentos na Amadora. Tudo pago. Dinheiro no banco, carro, tudo. E eu vim sem nada. Trouxe apenas uma carrinha que estávamos a pagá-la. Ora, como estávamos a pagá-la, então continuem a eu a pagá-la. Mas deixei tudo pago. Não há ninguém que me possa dizer o contrário. É só para que as pessoas ficarem sabendo que eu, comecei do zero com a Ana, porque eu quis, porque eu fiz um património grande. E o que é, Júlia, para si? O que é esta mulher que está há mais de 20 anos consigo? Foi a mulher preferida que eu preferi. Eu tenho muitas namoradas. Nós já sabemos. Naqueles 11 anos que eu estive separado, evidentemente, até eles me conquistavam, mas nunca me levaram, nunca, alimentariamente, nada. Até referi a alguns prendas, que se me deram a ser uma prenda, também dava. Isso é diferente. Nem sobre isso, não. Não houve ninguém que me... Não, não, não. Portanto, você era mesmo mulherengo, nesta fase? Era livre, não. Claro. Era livre. O parceirinho saído da gaiola... Pronto. Portanto, olha, a Júlia foi um... Pronto, de tantas pessoas que eu tive, foi a que escolhi, e ainda estamos... Vamos lá, quando terem estado, onde é que eu vou agora? O que é que eu faço?